Olha aí como criticar, olha aí como não amar Tá brilhando, o Romero é cem O melhor pior tá demais, o melhor ruim tá cheio de gás Tá voando, jogou óleo no motor Romero é pauleira, faz três gols brincando Que menino lindo, é o melhor do ano Quem é Cristiano, perto do Romero Romero é mais, Romero é mais, Romero é mais Fronjinha maneira, maior artilheiro lá de Itaquera O moleque é fera, Cristiano Romero Um Pelé não negro, lá do Paraguai O Lionel Romese tá tão bem Carregando o Corinthians, feito um trem Acelerando, atropelo em cem Pode parecer baixinho, mas porém É gigante pra quem ama, ele quer bem E tá jogando muita bola Não sou Zé Beleta, não vi Zico em campo Não vi Rivelino, nem Pelé jogando Nem o Maradona, mas vejo o Romero Romerão é mais, Romero é mais, Romero é mais Brinca de caneta, chapéuzinho maneiro E xinga a galera, tira selfie fera Tem sangue zoeiro, quase brasileiro E só quer amar Amarei 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 Amarei